Olá pessoal, mais uma vez aí, canal BrasLooks. Bom pessoal, mais uma vez aí o canal, mais uma dica. Hoje eu trago duas moedas, difícil e já valiosas, essas deveria guardar pelo menos uma de cada. A tendência dessas moedas é só subir mesmo. São as primeiras moedas aí do real, da segunda família, né? Do real. 1998, 1999. Tiragem de 98 foi de 18 milhões. É de 99, foi de 3 milhões e 840. Então essas duas moedas, não sei se você já tem essas moedas aqui, que são as moedas aí de Kubronik e Alpaca, 1998, 1999, olha aqui. Duas belas moedas que deveriam ser guardadas na coleção. A tendência dessas moedas é subir. Você vê que elas foram... O material dela é de Kubronik e Alpaca, não se faz mais moedas assim, né? E a tiragem também foi super baixa. Eu vou mostrar aqui o valor pra vocês, mas antes, se você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Já clica no sininho pra que vocês recebam as notificações aí do YouTube. O canal tá soltando aí um, dois vídeos todos os dias. Só dando dicas aí. Então hoje a gente traz essas duas aqui, ó. 1998, normal, não é reverso invertido, nem reverso horizontal. Mas são duas moedas já valiosas. Catálogo 2020, já falei dessas moedas. Mas ela merece ser falada sempre. Olha aqui, ó. 1998, R$10,00, MBC, soberba, 30, 120, flor de cunho. Isso é uma moeda de R$1,00, valer R$120,00, flor de cunho. R$10,00, MBC, é um bom valor também. 1999, R$20,00, MBC, R$40,00, soberba e R$300,00, flor de cunho. Pessoal, por que a flor de cunho é mais valiosa? Porque são moedas que nunca circulou, né? Soberba, são moedas pouco circuladas. E a MBC, ó, são iguais essas minhas aqui. E elas não são a DH, né? Porque a DH é a vitoriosa, né? Tenho também a DH. Só que hoje eu vou falar só dessas duas. Se você tem essas moedas aí, pelo menos guarde uma. Pra coleção, né? Porque essa aqui já é colecionável, já. É fácil pegar essa moeda no comércio? Às vezes sim, às vezes não. Mas ela sumiu faz algum tempo que eu não vejo essas moedas no mercado. Ok, pessoal? Os vídeos são rápidos, né? Os vídeos daqui do canal. Pessoal, muito obrigado pela visita. E até os próximos vídeos. Valeu!